Sepultado hoje no Rio de Janeiro, o corpo de um catador que foi morto durante uma operação na comunidade da Cidade de Deus. A polícia confundiu um pedaço de madeira amarrado na calça da vítima com um fuzil. Quem conta pra gente é o Rodrigo Viga. Depois de muita dificuldade, foi sepultado aqui no Rio de Janeiro o corpo daquele catador de lixo de 51 anos de idade que morreu alvo de disparos de agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro que confundiram um pedaço de pau que ele carregava com um fuzil. Esse caso de enorme repercussão aconteceu na favela Cidade de Deus, na zona oeste da capital. Cidade de Deus, inclusive, já foi tema de filme com rodagem nacional e internacional. Catador de 51 anos de idade morreu logo após ser atingido pelos disparos feitos por policiais militares. Os agentes estão afastados de seus cargos e também de suas funções. O catador era viúvo, tinha problemas psicológicos e deixou dois filhos. A família estava com dificuldade para realizar velório e sepultamento. Fez uma vaquinha, nas últimas horas, para realizar as duas cerimônias que aconteceram no cemitério do Pechinche, em Jacarepaguá, na zona oeste da capital, bem perto da comunidade Cidade de Deus. Um inquérito policial militar foi aberto para apurar esse trágico erro e, em paralelo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro também abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do catador de Erson Silva, de 51 anos de idade. Não foi a primeira vez, infelizmente, que agentes de segurança cometeram erros trágicos em áreas conflagradas aqui do Rio de Janeiro. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2010, quando um morador do Morro do Andaraí, um fiscal de supermercado de 46 anos de idade, foi baleado e morto por um cabo do BOPE, tropa de elite, na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse fiscal de supermercado estava na varanda de casa, com uma foradeira na mão, realizando um serviço. O agente de segurança pensou que a foradeira se tratava de uma arma de fogo. Do Rio, Rodrigo Viga.